Olá, tudo bem? Vamos falar agora de futsal aqui nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, canais, enfim, Instagram, Facebook. Estou aqui com o Samir, Samir Silva, ele que é o presidente da AMAF, instituição que coordena o futsal adulto de maravilha. Samir, próximo sábado, desafio contra a Chapecoense pelos play-offs da Liga Catarinense de Futsal, como que a equipe vem se preparando e também a presença de torcida no ginásio. É, Nelson, então a gente está bem preparado, tivemos praticamente duas semanas para se preparar, a nossa equipe vai estar praticamente todos à disposição do nosso técnico Beni, a não ser o Léo que está com o terceiro amarelo, então a gente está com a equipe toda ela à disposição do nosso treinador. E também gostaríamos de chamar o nosso público para que compareça no dia 16 às 19 horas no nosso ginásio municipal para acompanhar junto conosco e torcer pela AMAF, pela equipe Maravilha Futsal, que a gente está à frente dessa entidade e queremos classificar. Então, contra Chapecó, uma equipe qualificada, Chapecoense sempre está na ponta de tudo quanto é competições, mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa se quer chegar num lugar melhor junto ao campeonato. Então, estamos chamando o nosso público para que compareça o nosso ginásio de esportes no sábado e ajudar a nossa equipe a mais uma vitória. Depois de muito tempo contra Catanduvas, a volta da torcida, isso deu para perceber dentro de quadro também, Samir, a força que a torcida deu para os jogadores. É, no sábado que antecedeu, jogamos contra Catanduvas, fizemos uma excelente partida, o nosso torcedor apoiando, vendo a nossa equipe, gostou do que viu. Então, o trabalho está sendo feito com muita dedicação e é o que a gente estava esperando. Esse ano a gente fez uma equipe mais competitiva do que o ano passado, então, ganhamos de Catanduvas em casa, deu um ânimo, estamos no playoff, classificamos em quinto lugar, Chapecoense em quarto lugar, então, por pouca diferença de pontos. Então, a gente está com bastante esperança que essa partida a gente possa sair vitorioso. Vamos reforçar sobre a torcida, ingressos. Os ingressos, então, ao nosso sócio torcedor e ao nosso colaborador, ele está à disposição até quarta-feira, como foi já na partida anterior, até quarta-feira, junto à Secretaria Municipal de Esportes, o nosso sócio torcedor e o apoiador com a carteirinha da MAF pode retirar lá o seu ingresso, que é gratuito. E depois, na quinta-feira, até no sábado, a gente, se sobrar alguns assentos, a gente vai comercializar esses assentos, que são limitados, são só 180 lugares e mais que isso, a Secretaria Municipal de Saúde não autoriza a entrar. Tá certo, Samir, sucesso para vocês, para nós, né? O futsal aqui de maravilha, esse desafio forte, pesado, contra a chapecoense futsal. Grande abraço e fico convite, todo mundo, até que tiver espaço, enfim, vagas no ginásio, porque depende dessa quantia de vagas, aproximadamente 180 lugares estão disponíveis e também tem essa quantia de ingressos. Para os sócios torcedores, então, até quarta-feira, na Secretaria de Esportes, depois, na Crep Mania do Fernando, ali do ladinho do ginásio, você pode adquirir. 10 reais? 10 reais. 10 reais no ingresso, para quem quiser participar. Está feito o recado, então. Está dado o recado e acompanhe também a transmissão. MDA TV Esportes no YouTube e no Facebook Maravilha Esportes. 10 reais. 12 reais. Obrigado.